Olá pessoal, tudo bem? A nossa disciplina é o desenho técnico. Mas o que é o desenho técnico? Para que ele serve? O desenho técnico é uma forma de comunicação, uma comunicação gráfica normatizada. Toda comunicação é uma troca de informações, certo? E toda troca de informações é feita a partir de uma linguagem, que nesse caso é o desenho. Mas no desenho técnico, para que todas as pessoas entendam essas informações a partir de um desenho, se faz necessária a utilização de normas. Vamos ver um exemplo. Como faríamos para podermos mandar fabricar esse objeto em uma empresa de outro estado ou país, por exemplo? Apenas enviando uma foto da peça não seria possível, correto? Dessa forma, se faz necessário para a fabricação de qualquer produto, um desenho técnico com todas as suas formas e dimensões e baseado em normas para que o desenho possa ser compreendido por qualquer pessoa e a peça seja fabricada. Mas, obviamente, as pessoas que irão tanto conceber o desenho quanto fabricar o que está sendo representado, devem compreender esse desenho, correto? Dessa forma, todos os profissionais envolvidos com projetos técnicos, sejam eles engenheiros, arquitetos, os designers, devem conhecer essa linguagem gráfica universal. E é isso que faremos nessa disciplina. Então, podemos definir o desenho técnico como uma forma de representação gráfica universal, que tem por finalidade a representação da forma, dimensões e posição de objetos de acordo com as diferentes normas requeridas pelas diversas áreas de aplicação. Os procedimentos para execução de desenho técnico aparecem em normas gerais, que abordam desde a denominação e classificação dos desenhos, até as normas de representação gráfica. Mas há também normas específicas que tratam de aplicações nas diversas áreas da engenharia e arquitetura, por exemplo. E a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o órgão responsável por fixar as condições gerais que devem ser observadas na execução dos desenhos técnicos. Resumindo, podemos dizer que o desenho técnico serve para desenvolver a capacidade de interpretação do desenho e a capacidade de realização do desenho. Mas ele também desenvolve a capacidade de visualização tridimensional a partir de um desenho bidimensional e desenvolve o raciocínio lógico. Mas como surgiu o desenho técnico? Um dos grandes avanços em desenho técnico se deu com a geometria descritiva de Gaspar Monge, que pesquisou e apresentou um método de representação das superfícies tridimensionais dos objetos sobre a superfície bidimensional. A geometria mongeana, como também é conhecida, utiliza a técnica do desenho até os dias atuais. Com a Revolução Industrial, os projetos das máquinas passaram a necessitar de maior rigor e os diversos projetistas necessitaram de um meio comum para se comunicar. Dessa forma, instituíram-se a partir do século XIX as primeiras normas técnicas de representação gráfica de projetos. Agora que sabemos como surgiu o desenho técnico, para que ele serve, e que ele deve seguir normas específicas, vamos entender quais são as três modalidades existentes. A primeira modalidade se refere ao desenho à mão livre, que é feito sem a utilização de nenhum tipo de instrumento, apenas usando lápis e papel. A segunda modalidade de desenho são os realizados com o auxílio de instrumentos específicos, como lapiseira, régua graduada, par de esquadros e o compasso. Nessa modalidade, para se produzir desenhos precisos, é necessária a utilização de mesas apropriadas, como as pranchetas de desenho, as quais são usadas com a régua paralela, que é um instrumento adaptável a prancheta funcionando através de um sistema de roldanas. O desenho utilizando instrumentos de desenho exige cuidado no traçado das linhas, assim como certa experiência, o que implica no resultado e na precisão do desenho. A terceira modalidade do desenho técnico é a que utiliza o desenho auxiliado por computador, conhecido como CAD, que são softwares gráficos voltados ao desenvolvimento de projetos 2D e 3D. Essa será a modalidade pela qual vamos aprender desenho técnico nessa disciplina. O intuito da disciplina é utilizar o software CAD como uma ferramenta ao aprendizado dos conteúdos e aplicações das normas do desenho técnico, e não o treinamento do software. Cada uma dessas modalidades tem a sua finalidade específica e estão relacionadas aos graus de elaboração dos desenhos. Vamos ver um pouco mais sobre esses graus de elaboração. O desenho a mão livre se refere aos graus de elaboração de projeto denominados de esboço e croquis. Os esboços servem para representarmos as ideias iniciais, que podem ser obtidas em uma reunião com uma equipe de trabalho, por exemplo, a fim de definir um projeto. Eles são realizados com lápis ou lapiseira, ou mesmo com canetas coloridas, à mão livre, sem a utilização de instrumentos de desenho. Nessa figura podemos ver, por exemplo, um esboço inicial das primeiras ideias da Catedral de Brasília, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Perceba que nesses desenhos ainda não é inserida nenhuma informação referente às suas dimensões, mas sim questões relacionadas à forma. Os croquis também são feitos à mão livre sem a utilização de instrumentos, mas são um pouco mais elaborados que os esboços iniciais, podendo incluir medidas ou não. Nessas imagens podemos observar o exemplo de um croquis de uma peça. Contudo, apenas são as ideias iniciais da sua representação em duas dimensões, sem inserção de medidas. Muitas vezes podemos utilizar o croquis para podermos definir ideias para a realização de uma uma reforma, por exemplo. E nesse caso, além do desenho à mão livre, as dimensões reais podem ser inseridas para a posterior representação do desenho preliminar. Então, vimos que os desenhos de esboço e croquis são realizados à mão livre e pelos quais são expressas as primeiras ideias de projeto, podendo ser inseridas as dimensões ou não. Posteriormente a essas fases, é realizada a elaboração do desenho preliminar e, por fim, o desenho definitivo com a utilização das normas. Esses desenhos já são feitos a partir de instrumentos de desenho ou a partir de uma ferramenta CAD. O desenho técnico definitivo possui alguns componentes, os quais iremos abordar ao longo da nossa disciplina. Vamos ver quais são eles. Todo projeto de desenho técnico é realizado em uma folha de papel de tamanho normalizado, que contém os seguintes elementos básicos principais. Esses elementos serão apresentados ao longo das nossas aulas durante essa disciplina. O primeiro elemento se trata das vistas ortográficas, que é a representação gráfica bidimensional do produto. O segundo elemento principal são as cotas, que é a representação das medidas reais do produto. As cotas servem para descrever de maneira clara e concisa o objeto representado. O terceiro elemento é a perspectiva, a qual é a representação tridimensional do produto e que possui o objetivo de facilitar a interpretação do objeto representado. O quarto elemento principal de todo o projeto de desenho técnico é a legenda, que deve ser representada sempre na parte inferior direita do papel e serve para a identificação dos elementos do projeto, tais como o nome do projetista, o título do objeto representado, a escala do desenho, entre outras informações. Além dos elementos apresentados, se faz necessário em todo o projeto de desenho técnico a representação da margem do papel, que consiste na limitação da área de desenho. Além disso, a margem esquerda, que é maior, é utilizada para perfuração e encadernação do projeto, caso seja necessário. Todos esses componentes são apresentados nos projetos de desenho técnico de acordo com normas técnicas que no Brasil são publicadas pela ABNT e estão em consonância com as normas internacionais aprovadas pela ISO, que é a Associação Internacional de Normatização. Iremos conhecer cada uma dessas normas nas próximas aulas, que são aplicadas para o desenvolvimento de projetos nas áreas de engenharia, arquitetura, design, entre outras. Agora, como será que o desenho técnico é aplicado na área do seu curso? Vamos ver. Na engenharia elétrica, o desenho técnico é aplicado na representação de instalações elétricas, seja na área residencial ou industrial. As normas gerais do desenho técnico são complementadas por normas técnicas específicas. Nos projetos de instalações elétricas são representados vários dados, tais como a localização dos elementos como interruptores e tomadas, os percursos de uma instalação, os condutores, a distribuição da carga, entre outros. A representação desses elementos é realizada a partir de uma simbologia convencional própria sobre a planta baixa da residência ou do edifício em questão. Essa forma de representação é denominada esquema unifilar, no qual os dispositivos de comando, proteção, fontes de consumo, condutores são representados. Além disso, o desenho técnico é uma disciplina básica, importante para que o engenheiro elétrico saiba interpretar projetos, dialogar, discutir e tomar decisões juntamente com os profissionais das áreas adjacentes. Vejamos um exemplo dessa simbologia aplicada ao desenho técnico. Nessas figuras, temos um exemplo de alguns dos elementos básicos utilizados em projetos de desenho técnico de instalações elétricas, assim como o diagrama unifilar, que deve sempre ser representado junto à planta baixa. Além disso, é necessária a representação de um esquema chamado multifilar, no qual se mostram detalhes e ligações de funcionamento, representando todos os seus condutores, assim como os símbolos explicativos do funcionamento. Os projetos de desenho técnico de instalações elétricas são bastante detalhados, pois devem representar A localização dos pontos de consumo de energia elétrica, seus comandos e indicações dos circuitos a que estão ligados A localização dos quadros e centros de distribuição O trajeto dos condutores e sua projeção mecânica, inclusive dimensões dos dutos e caixas Um diagrama unifilar, discriminando os circuitos, cessão dos condutores, dispositivos de manobra e proteção As características do material a empregar, suficientes para indicar adequabilidade de seu emprego, tanto nos casos comuns, como em condições especiais Bom pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje Nós vimos o conceito de desenho técnico, sua origem e finalidade Também vimos que o desenho técnico classifica-se em modalidades quanto ao tipo de ferramenta para sua concepção Podendo ser a mão livre, com a utilização de instrumentos de desenho ou a partir de softwares gráficos 2D e 3D Vimos ainda a classificação do desenho técnico quanto a sua finalidade Partindo de esboços e croquis, passando pelo desenho preliminar até chegar ao desenho definitivo Que utiliza normas técnicas específicas para cada um de seus componentes Finalmente, vimos a aplicação do desenho técnico no seu curso E percebemos que além da aplicação das normas gerais, se faz necessário o conhecimento e aplicação de normas específicas para a sua área de atuação profissional Que serão apresentadas ao longo do seu curso de graduação As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo Até a próxima! E aí Abertura